Oi gente, tudo bem? Uma boa noite para todos! Vocês estão animados? Vai começar a festa! Hoje o nosso assunto é sobre saúde! Saúde! Quem é que gosta de saúde? Saúde! Então vamos começar com o assunto de saúde! Você sabia que a saúde é o efeito do bem-estar da humanidade? Saúde! Vou fazer um comercial e volto daqui a pouco para explicar para vocês sobre saúde!